Olá meus amigos e amigas, eu montei para vocês um curso especial com essa didática que eu deixo aqui no meu canal é a mesma didática do curso, um curso para iniciante aprender a tocar de ouvido, você vai aprender de afinar o violão dedilhado, batidas até chegar os campos harmônicos e o treinamento para você tocar de ouvido é simplesmente repetir o campo harmônico, repetir para o teu ouvido acostumar, esse curso é bem simples você compra ele pelo whatsapp, entra, pega o meu número do zap e entra em contato comigo e te mando todas as informações aqui eu quero um comercial curto, por isso eu deixo mais lá para o zap, tá bom? você recebe pelo whatsapp, pelo e-mail, pelo facebook, baixa e coloca em um pendrive aí eu tenho o segundo curso, que é todo de batidas, 50 batidas em shape de escalas pentatônica para você começar a fazer as escalas para futuramente fazer os solos que você quer fora isso eu tenho muitas pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida em cada pasta todas as pastas com 30 músicas cifradas, ela tem os vídeos de batida em cada pasta, tá bom? cada nome que eu te mando no zap é uma pasta, o nome de um cantor é uma pasta eu tenho também pastas com 60 músicas também cifradas com vídeo de batida tudo isso é um material muito barato, bem simples, bem explicado, feito com muito carinho para você e você vai conseguir isso pelo whatsapp, tá bom? é uma coisa bem fácil, bem simples para você aprender muito rápido se você fizer meia hora por dia na segunda semana você já vai estar tocando centenas de músicas agora tem que ter paciência para aprender, só isso, você só tem que ter paciência para aprender mas é um material muito simples, todo em vídeo, todo em vídeo as pastas são cifradas para você imprimir e fazer seu caderno os vídeos são os de batida, agora o curso, os dois cursos é tudo em vídeo, tá bom? muito obrigado, um abraço Olá pessoal, quero deixar hoje para vocês mais um grande sucesso do Amado Batista Quem Será? essa música é muito bonita, tocou demais e você com certeza vai recordar você vai lembrar muitas coisas bacanas nessa canção, olha só hoje, todo mundo diz que você não me quer é que você não pensa do que vai ser do futuro o amor cresce com o tempo só a saudade que fica esperando por nós o tempo passa e você não vem eu venho a pensar quem será meu grande amor eu venho a pensar quem será meu grande amor eu venho a pensar quem será meu grande amor eu volto a pensar quem será meu grande amor um dia eu parto pra outra vou ser sucesso enorme quando sigo é pra valer nem tristeza me segura lá lá bem distante de tudo no infinito do espaço junto com as estrelas eu volto a pensar quem será meu grande amor eu volto a pensar quem será meu grande amor eu volto a pensar quem será meu grande amor meu grande amor eu volto a pensar quem será meu grande amor um dia eu parto pra outra eu volto a pensar quem será quem será meu grande amor eu volto a pensar quem será meu grande amor eu volto a pensar quem será meu grande amor eu volto a pensar quem será meu grande amor meu grande amor eu volto a pensar quem será meu grande amor meu grande amor um dia um dia eu parto pra outra é isso aí pessoal se vocês gostaram dessa canção bonita do Amado Batista vocês deixem aí seus likes se você se inscreve compartilha eu te agradeço e muito obrigado e um abraço a cada um de vocês tchau gente valeu